E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mickey, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Nesse vídeo eu tô dizendo Survival Games, galera. Sim, espero que vocês curtam o Survival Games. Se curtindo, deixa o like, eu vou ficar muito feliz mesmo. E galera, a partida já vai começar, meu. Galera do céu, ali dentro eu acho que tá os baús, mas ó, tem um baúzinho lá em cima já, hein, galera. Galera, se você curte o Survival Games, comenta aí pra eu saber e deixa o like aí nesse vídeo que eu vou ficar muito feliz. Se tiver bastante like, meta de 20 likes e começou. Começou, peraí, peraí, aqui. Galera, eu vou falando que não sou tão bom em Survival Games, mas a gente tenta, né, galera? A gente tenta. Aqui. Nossa, os itens se esgotam muito rápido. Meu Deus. Aqui, galera, eu vou fugir. Eu sei que tem que ser muito rápido nesse jogo, meu. Ó, todo mundo já partiu pra mata. E eu vou fazer a mesma coisa, vou partir também. Partir pro lugar seguro aqui, ó. Já achei um golzinho. Se a galinha fica me seguindo, eu acho que é tipo um... Meu amigão aqui, a galinha. Tem uma galinha bem amiguinha aqui. Isso, galera, vamos lá. Isso. Outro baú aqui. Deixa eu pegar. Eu não tenho nenhuma arma. Não tenho nenhuma arma, meu. Tenho sentindo que esse baú vai ter uma arma pra mim, hein. Nossa senhora, tô muito bem. Tô muito bem, galera. Tô muito bem. Se pode eu morrer agora, peraí. Cadê? Tem uma arminha aqui, uma achadinha. Dá pra quebrar? Não podemos quebrar, né? Isso, galera. Vamos lá. Ó, uma cachoeira. Isso, bem fera. Deve ter algum baú nessas águas, meu. Mas, tipo, pra achar também seria muito complicado, galera. Galera, comenta aí se você curte o Vell Games no canal. E achei um monte de tendas. Aqui não é um lugar bom por, tipo, várias pessoas vão vir pra cá, né. Várias pessoas. Não tem nenhum baú aqui, meu. Tava esperando pelo menos um baúzinho. Opa, lá em cima deve ter, hein. Lá em cima eu tô sentindo. Não tem ninguém seguindo eu. Isso é muito bom pra quem? Pra nós, né, galera? Pra nós, né, galera? Meu Deus, como que sobe lá em cima? Meu Deus do céu. Galera do céu. Vou embora pra cá, ó. Se tivesse dois dimas aqui, hein. O Stick e o McRafit Table, meu. Tava feito, ó, daí. Tava feito. Aqui, meu. Opa, uma casa aqui. Opa, tô sentindo que aqui tem coisa boa, hein. Hum, um Peen Ballzinho. Nenhum, um Borgin. Galera, tá muito quieto, hein. Isso não tem nenhum preenho perto de mim. Tô vendo nenhuma letrinha? Aqui, vamos subir, galera. Tô querendo subir lá em cima, mas não tô conseguindo. Vou ter que dar a volta inteira, mas deixa eu subir. Aqui. Opa, um baú aqui. Será que é um baú? Não é nada. Não é. Opa, nossa. Aqui deve ter alguma coisa muito boa. Aqui, olha o Lui. Ai, meu Deus. Opa, uma escadinha aqui. Opa, deixa eu ver. Acho que tinha um baú lá embaixo, mas... Aqui, vamos subir. Tem que ter alguma coisa boa aqui em cima, meu. Impossível que não vai ter nenhum baúzinho. Opa, um baú lá. Já vi, já vistei, já vistei. Outro ali, ó. Opa. Aqui, galera. Opa, achei mais um Dima. Mais um ferro. Isso só, meu. Comida também, né? Deixa eu ver um negocinho aqui. Deixa eu pegar a comida. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Cinco minutos pra partida acabar. Tipo, quando a partida acabar, meu, todo mundo é marinha aqui em matar quem e sobreviver. Isso, galera. Vamos lá. Tem outro baú lá em cima. A gente tá bem, galera. A gente tá bem, bem. Bem, bem, mano. Nossa, eu falei bem, bem, bem. Mas tudo bem? Nossa, tudo bem. Aqui, galera. Vamos subir? Pensei que a gente ia morrer rapidinho, meu. A gente tá durando pra caramba. E não tem ninguém perto de nós, hein? Olha isso. Tô vendo nenhum nick. Vamos pegar esse bowl aqui, ó. A gente tem que... Opa. Um capacete e tal. Eu precisava mesmo, hein? Opa, stick. Eu acho que preciso de uma craft table. Eu acho que eu sei onde tem uma craft table. Lá embaixo. Meu Deus do céu. É muito longe. Eu acho que eu vou com a camoalha mesmo. Aqui. Eu só quero uma craft table, meu. Eu acho que não é nada. Não é pedir muito. Só tem que ter uma craft table aqui dentro, meu. Eu vou ficar muito feliz. Meu Deus. Tá muito bonito essa vila, hein? Vou subir aqui em cima. Opa, ali tem um player. Avistei um player, meu. Avistei um inimigo. Tô assustado. Eu não tô vendo o nick dele, meu. Ele tá por aí, meu. Só não sei aonde. Aqui em cima a gente não é seguro, hein? Aqui eu acho que eu vou... Vou em partida aqui, meu. E eu vou em partida aqui, meu. Mas eu preciso de uma craft table. Meu Deus. Será que eu desço aqui embaixo? Olha ali. Ele não pode me ver, meu. Se ele me ver, vai ser uma coisa ruim. Olha ali. Olha ali. Eu vou tentar matar ele. Porque eu sou bravo. Vou tentar matar ele. Só tem que esperar o momento certo. Deixa eu ver se tem alguém. Tem uma casinha ali. Nossa, caí. Meu Deus. Como tá aqui dentro, galera? Aqui. Vamos ver pra cá já. Porque se ele estiver vindo pra cá, meu. Tem que ter uma craft table aqui. Como que não tem? Cadê o nick dele? Que eu não tô vendo. Aqui, galera. Eu sou meio assustadão, né? Tô meio... Tô tentando no shift. Um baú ali, ó. Escondidinho. Será que tem alguma coisa? Ele deve ter passado por aqui com certeza. Opa, não passou, não. Não passou, não, hein? Ó, uma craft table. Uma craft table. Será que eu consigo usar? Ah, eu não consigo. Vai falar que eu não consigo usar, meu. Porque, meu... Aí, consegui usar. Agora partiu. Quer brigar comigo? Vem brigar comigo agora, hein? Uma espada fortíssima comigo, hein? Faltou um peitoral gostoso aqui de iron, meu. Daí eu partia nele direto, meu. Mas deve ter alguma coisa boa aqui em cima. Não, não tem nada. Eu vou descer lá embaixo. Não quero nem saber. Eu vi o Nick dele andando por baixo. Ele deve estar longe daqui. Escondidinho na mão já, né? Ficar pronto pra batalha. Aqui, galera. O outro minuto falta. Um minuto, galera. Um minuto. Não, vai... Ih, vai começar. Arena. Vamos pra arena. Foi pra arena. Meu Deus. Não consigo ver nada. Aqui. Meu Deus do céu, galera. Não, 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 não. Não comba, não, meu. Não comba, não. Não tô querendo brigar. Brigar. Não quero brigar, galera. Nossa, vou morrer. Não, não. Nossa, meu, galera. Eu morri, meu. Tô muito ruim no... PVP, né, galera? Tô muito ruim. Meu Deus do céu. Tô precisando praticar mais. Mas, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei pra caramba de survival games, meu. Mas curtei pra canada mesmo. Vai depender de vocês se eu vou continuar com ele ou não. Só ter uma meta de 20 likes aí se a gente chegar a essa meta. Eu continuo trazendo pra vocês o próximo episódio de survival games. Então, divulga com todos os seus colegas da escola, seus amigos e perto da sua casa aí e tals. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!